Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 5 de maio, a Igreja celebra a memória de Santo Ângelo. Santo Ângelo nasceu em 1185. Era filho de pais judeus convertidos. Ele entrou na Ordem do Carmo com 18 anos. Foi ordenado sacerdote no Mosteiro da Palestina e recebeu do Senhor muitos dons, inclusive os dons de profecia e de milagres. Santo Ângelo foi enviado para Roma para resolver algumas questões da sua Ordem. Ele foi com os primeiros carmelitas para conversar com o Papa Honório para pedir a aprovação da regra do Carmelo. Ali ele teve a oportunidade de conhecer São Francisco de Assis, que profetizou que Santo Ângelo morreria a Marte. Depois disso, Santo Ângelo foi enviado para Sicília, onde foi combater os heréges Cártagos. Estes heréges afirmavam que o homem era um ser apenas espiritual, que para ter consciência de si mesmo era necessário ter um corpo material. Eles também acreditavam que existiam dois deuses, um Deus bom e um Deus ruim. Deus bom, que havia criado o homem espiritual, e o Deus ruim, que havia criado o mundo material. Essa doutrina foi declarada como heresia. Santo Ângelo teve a missão, então, de ajudar estes homens a conhecer a verdade e se afastar do erro. E diante do seu belo trabalho de evangelização e de mostrar a verdade àqueles homens, ele teve a graça de converter uma moça, que era amante de um homem muito rico que vivia no pecado. Convertida, não quis mais viver no pecado e se afastou daquele homem. Isso fez com que aquele homem ficasse irritado com Santo Ângelo, e por isso o mandou matar. Então morre com fama de santidade Santo Ângelo em 1220, e o seu culto logo se propagou pela igreja. Pensamos a intercessão de Santo Ângelo para que possamos compreender melhor a doutrina católica. Muitas pessoas se afastam da igreja porque não conhecem bem a doutrina. Então chegam outras pessoas lhe propondo doutrinas desconhecidas e porque não conhecem a sua fé, se afastam do caminho de Deus. Muitos estão no erro, não por maldade propriamente dita, mas justamente por distração, por não conhecerem a verdade. Então cabe a nós seguir o exemplo de Santo Ângelo e proclamar a verdade da nossa fé, e que a sua intercessão seja constante em nossa vida, para que não desviemos o nosso caminho, do caminho de Deus e da sã doutrina católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Ângelo, rogai por nós.